Tudo bom, pessoal? Aqui é o Yang Lu do grupo Alpha Games. O terror dos recapeiros. Os recapeiros ficam pra morrer, cara. Fica pra morrer de raiva de mim. Não tô nem aí. Faz o seguinte, vira perereca e pula no meu peito, seus recapeiros fuleiragem. Olha só, pessoal. Vou ensinar pra vocês uma dica aqui, gratuita, por gratidão ao canal ter chegado a 40 mil inscritos. Aí os outros falam assim, não, não é gratuita não, você recebe pelo canal. Não, pessoal, como já falei com vocês, pode olhar no meu canal aí, eu não quis monetizar meu canal. Eu não tô passando fome igual os recapeiros aí que vocês já conhecem. Eu tô aqui por diversão, por zoação e para ensinar vocês aí completamente 0800. Apenas o que eu peço é o seguinte, se inscreva quem não for inscrito, deixe seu comentário para dar engajamento e me siga lá no Instagram. Só isso, pessoal. Não quero dinheiro, não tô pedindo dinheiro. Só essa colaboração de vocês. Vou ensinar uma coisa pra vocês aqui agora, ó. Deixa eu tirar o jumper pack. Observa bem que todos os capacitores estão aqui, originais. Não troquei nenhum. O defeito que tá esse videogame, eu garanto pra vocês, eu garanto que se esse meu inscrito mandasse pra um recapeiro, o recapeiro ia falar assim, ó, vamos fazer um recap, que é a medida preventiva, e se não der certo, eu vou fazer uma avaliação. Ou seja, ia cobrar 150, 180 reais por um recape, não ia consertar esse problema, e depois ia lançar um outro orçamento para um cliente inscrito. A sorte que esse cliente me procurou. E olha só pra vocês verem. Olha só. Eu garanto pra vocês o seguinte, aqui tem capacitor com defeito? Tem. No mínimo, os seis capacitores eu garanto que está com defeito. Mas eu vou consertar primeiro aqui, esse videogame, sem trocar nenhum capacitor. Aí tem idiota, imbecil, retardado mental, que fala assim, Ah, você é contra o recape. Ô, jumento, eu não sou contra o recape, não. Eu sou contra vocês, recapeiro, ganhar dinheiro dos outros à toa. Nesse caso aqui, ó, eu não vou nem cobrar recape do meu amigo inscrito, não. Eu vou trocar os capacitores pelo mesmo preço do conserto que eu cobrei dele aqui. E vou falar uma coisa pra vocês. Vou fazer depois o recape e garanto pra vocês, ó. Não vai ficar esse lixo aqui, não. Essa placa aqui era de um inscrito. O inscrito tinha mandado pro recapeiro-chefe, né. O recapeiro-chefe fez o recape, que é essa bosta de lixo que tá aqui. Só que o meu inscrito, que era ex-inscrito do recapeiro, mandou pra mim avaliar essa placa e fazer um novo recape. O que que eu fiz? Eu falei com ele, não, faz o seguinte, eu vou te dar um outro Nintendo 64 com o meu super recape, placa lavada, transcodificada e um ano de garantia, se você me der essa placa. Ele me deu, aí eu fiz tudo isso aí que eu falei com vocês pra ele. Então, olha só, o lixo de recape dos recapeiros. Pra vocês terem uma ideia, eu vou consertar essa placa aqui agora e não vou fazer recape agora, só depois. Vou mostrar pra vocês o defeito sinistro desse videogame. Ó, vou colocar aqui um joguinho original. Vou ligar aqui o aparelho, ó. Liguei, ó. Funcionando, tá vendo? Ó, vou desligar de novo pra vocês verem, ó. Ó, deixa eu ligar aqui nessa posição que vocês vão ver, ó. Liguei. Olha só. Funcionando, tá vendo? Esse videogame, ele está funcionando qualquer cartucho original que você pode pôr aqui, cartucho paralelo. O dono desse videogame, pra você ter uma ideia, ele tem aquele adaptador que você coloca aqui em cima e coloca um outro cartucho pra rodar os jogos pirata. E tá funcionando, tranquilo. Ó, mais uma vez, ó. Vou ligar aqui agora, ó. Liguei. Ó. Tá funcionando, tá vendo? Eu sei que vai ter hate aí que vai falar assim, ah, você nem colocou o controle. Então, vou colocar um controle agora pra vocês verem. Pera aí, ó. Ó, prontinho. Controle aqui, ó. Vamos ligar. Só pra vocês verem que tá funcionando, ó. Agora eu vou apertar aqui o botão, ó. Tá vendo, galera? Funcionando normal, normal. E agora eu vou mostrar pra vocês o defeito desse videogame que sinistro, ó. Vou desligar. Sabe qual é o defeito desse videogame, galera? Ele não funciona Everdrive. Ó. Vamos colocar um Everdrive aqui. Ligar. Vale pra vocês verem, ó. Nada. Tá vendo? Sumiu a tarjeta lá. Ele fica com tela preta. Tem imagem, mas a tela está preta, tá? Vamos lá. Vamos desligar pra vocês verem, ó. E como vocês podem ver, o Everdrive tá normal, ó. Tem aqui o cartãozinho de memória. Everdrive comum. Mais uma vez. Ó. Olha o defeito sinistro, ó. Você liga. Ó. Tá vendo, pessoal? Nada. E agora, nem sumiu a tarjeta ali, ó. Olha ali. Tudo ligadinho. E olha lá. Bom. Vou mostrar pra vocês a solução desse problema. Não é recap. Tem capacitor com problema? Tem aí. Só que não é esse o causador do problema. Deixa eu botar o controle aqui, ó. Então vamos lá. Observam que A placa está intacta. Deixa eu tirar aqui esse controle. Esse cabinho. Placa intacta. Olha pra vocês verem, ó. Placa não foi mexida em nenhuma situação. Não mexi na placa. Não troquei componente nenhum ainda. Vou mostrar pra vocês agora o problema dessa placa, ó. Bom. Deixa eu pegar aqui o osciloscópio. Isso aqui é ferramenta que os recapeiros não sabem nem usar, tá? Ó. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o aterramento. Prontinho. Vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo esse cristal aqui? É um cristal Pau M. 14,302. Então o que que acontece? Essa é a frequência que tem que dar aqui nesse cristal. Peraí que eu tô com a mão só, pessoal. Deixa eu colocar aqui a ponta de prova que ela tá saindo, ó. E já volto aí pra vocês verem. Prontinho. Atochei ela ali com vontade ali, ó. Mas pra não ter sombra de dúvida, senão o Zé Capeiro vai falar que eu aproveitei nesse momento e já consertei, ó. Vamos ligar de novo. Ó. Liguei. Pra vocês verem, ó. Agora a tarjeta sumiu, mas não tem imagem ainda, ó. E agora eu vou pôr o outro cartuchinho, pra vocês verem que ainda tá com problema ainda, ó. Ó. Liguei. Ligadinho. Prontinho, tá vendo, ó. Não conectou o controle. Funcionando. Então vamos lá agora. Deixa eu desligar aqui. Vamos lá, pessoal. Observam bem esse cristal. Vocês sabem que é um videogame Pau M. A frequência dele é 14302 MHz, né. Então vamos fazer uma medição aqui agora. Como medir esse cristal? Eu já ensinei pra vocês em outro vídeo. Vocês podem medir, ó. Nesse CIU7. Tá vendo aqui o primeiro terminal? Você pode medir aqui que você vai ver a frequência. Então vamos ligar ele aqui agora. Ó. Vamos lá. Vou te mostrar pra vocês a frequência, ó. Tá dando nesse cristal. Ó. Onda senoidal linda, maravilhosa, bonita e cheirosa. E olha só a frequência, ó. 14,710 MHz. Tá vendo? Então o que que acontece? Ó, de novo, ó. Vocês medem nesse primeiro terminal aqui, ó. Pode medir no segundo também, que vai dar a mesma frequência. Primeiro ou segundo. Então olha lá pra vocês verem, ó. 14,710 MHz. Então vamos desligar aqui agora. O que que acontece, galera? Deixa eu pegar aqui uma coisa pontiaguda. O que que acontece? Esse cristal não tá trabalhando na frequência correta. Por isso que o Everdrive não funciona. Tá vendo esse sem vergonha aqui? Bom, aqui eu vou dar um outro brinde pro meu amigo inscrito. Ele pediu pra mim fazer a manutenção no videogame, né? E pediu pra mim instalar a plaquinha videocomponente. Eu vou instalar. Só que o vídeo da instalação, como vai ficar, vai tá lá no Instagram. Pra vocês, é, poder assistir lá. Nesse vídeo aqui, eu só vou consertar esse problema. Eu vou aproveitar. Eu poderia colocar o outro cristal Pau M e entregar pro cliente. Mas eu faço sempre melhor, galera. Eu vou aproveitar e vou transcodificar pra ele. Colocar um cristal NTSC. E vocês vão ver que vai consertar esse problema. Lembre-se, é bom vocês terem um osciloscópio pra fazer essa medição. Quando vocês pegarem um videogame que não... Um Nintendo 64 que não funciona o Everdrive. Pode medir com um osciloscópio que a frequência desse cristal vai estar alterada, pessoal. Bom, deixa eu retirar ele aqui e colocar já um NTSC. E volto no próximo bloco aí, pessoal. Bom, vamos lá, galera. Prontinho, pessoal. Troquei aqui já o cristal, olha. Coloquei aqui o cristal NTSC. Tá vendo, pessoal? Ó, não troquei nenhum capacitor. Tá vendo, ó? Mesma coisa ainda. E agora, vamos fazer o teste pra vocês verem. Deixa eu pegar aqui, ó. O jumper pack. Vamos lá, ó. Vamos ligar. Liguei. E olha aí. Bom, até aí tudo bem, né? Já tava funcionando esse cartucho. Vamos agora testar o Everdrive, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Mesmo Everdrive. Vamos lá, ó. Vamos ligar aqui agora. Liguei. Xiii. Xiii. Ah, aí, galera. Bom, tá vendo, ó? Mais uma dica pra vocês, tá? Essa dica também é pra um aluno meu. Ele começou o curso agora e ele tá pensando em comprar um osciloscópio. Eu falei com ele. Você deve comprar imediatamente um osciloscópio. Porque, olha só. É com um osciloscópio que você ia conseguir saber diagnosticar esse problema. Bom, vamos ver se tá oscilando na frequência 14.318. Ó. Vocês podem medir aqui, ó. Tanto no primeiro como no segundo. Vou medir aqui no primeiro pra vocês verem, ó. Olha lá. 14.318. Olha lá. Ele tá oscilando, normal. Olha que onda senoidal linda. Agora eu vou medir aqui no segundo pra vocês verem, ó. No segundo aqui, ó. Olha lá. Mesma coisa, tá, galera? Então, quando vocês pegarem o Nintendo 64 que não estiver funcionando no Everdrive, pode medir o cristal que é batata. Ele vai estar com um problema. Outro problema também bem comum, eu já pego aqui bastante Super Nintendo e Nintendo 64, que a cor fica variando, ou fica verde, ou fica azul, ou fica uma cor variando, é o cristal também. Eu peguei o Nintendo 64 ontem. Nintendo 64 não. Eu peguei um Super NES placa 01. Um chip. Placa um chip. E a imagem tava amarelada. Eu fui direto com o osciloscópio e medi o cristal e o cristal estava oscilando em frequência completamente diferente da original. Troquei, funcionou. Troquei, funcionou. É igual aqui agora, ó. Deixa eu desligar que tá sem o dissipador. Defeitinho aí, rápido. Solução rápida. Agora eu vou trocar os seis capacitores que estão com o problema. Vou dar de cortesia pro meu amigo, amigo inscrito que me procurou. Lembre-se, todo mundo, todos vocês que me procurar pra fazer correção, ou me procurar pra fazer uma manutenção no seu videogame. Correção que eu falo é dos recapeiros, que eles estragam o videogame de vocês, aí vocês me procuram pra fazer correção. Todo mundo que vier dizendo que já foi cliente de qualquer um recapeiro, ou que tirou o videogame, ou que tá mandando o videogame pra fazer correção, vocês vão ter desconto comigo, tá, pessoal? Pode gravar isso aí. Aqui está o cristalzinho com defeito, ó. Vou jogar ele fora. E aí está, ó. Mais um videogame solucionado. Mais uma dica dada pra vocês, ó. Everdrive não funcionava. E aí está agora, ó. Funcionando perfeitamente. Bom, pessoal. Me siga lá no Instagram. Se inscreva aqui quem não for inscrito. Comente alguma coisa para dar engajamento no vídeo. Vou colocar esse vídeo aqui, tanto no Instagram, como aqui no canal. E vou colocar nas minhas redes sociais, no meu Facebook também. Só pra divulgar mais o meu trabalho. Mas, olha, lembre-se. Lá no Instagram e no meu Facebook tem conteúdo exclusivo, pessoal. Vídeos exclusivos, tá? Por isso eu falo. Me segue nas minhas redes sociais. Beleza, pessoal? Um abraço a todos. E... Fui! 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 Fui!